Oração forte e poderosa a São Miguel Arcanjo contra a inveja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, poderoso guerreiro celestial, eu me coloco diante de Ti neste momento com um coração cheio de fé e confiança. Reconheço Tua autoridade e intercessão diante do trono de Deus e recorro a Ti em busca de proteção contra a inveja e todos os males que ela traz consigo. Ó glorioso São Miguel, Tu que és o defensor dos fiéis e o protetor dos injustiçados, peço-Te que estendas Tuas asas poderosas sobre mim e me livre de todas as energias negativas e intenções maliciosas que possam vir do coração invejoso de outros. Com Tua espada de luz, corta os cordões invisíveis que a inveja tenta lançar sobre mim, libertando-me de qualquer influência maligna que possa tentar se aproximar. Que Tua armadura celestial me envolva e me proteja, tornando-me invulnerável às setas envenenadas da inveja. São Miguel Arcanjo, eu te peço que vigies sobre mim e me guies com Tua sabedoria divina, afastando todos os obstáculos e armadilhas que a inveja possa colocar em meu caminho. Que Tua presença poderosa dissipe toda a negatividade e me conceda a paz e a serenidade necessárias para seguir adiante com confiança e determinação. Inspira-me, ó São Miguel, a cultivar a virtude da gratidão em meu coração para que eu possa reconhecer e apreciar as bênçãos que Deus tem derramado sobre mim, sem me deixar abalar pelos olhos invejosos dos outros. Ajuda-me a ser compassivo e generoso, compartilhando as graças que recebo com aqueles que estão ao meu redor. Que a Tua poderosa intercessão, ó São Miguel Arcanjo, me conduza para longe do alcance da inveja e me guie para a luz da verdade e da bondade. Que eu possa viver em harmonia com a vontade de Deus, confiando em Sua proteção e em Seu amor infinito. São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe do céu, rogo-te que esteja sempre ao meu lado, protegendo-me e guiando-me em todos os momentos da minha vida. Que eu possa ser um reflexo da Tua coragem e da Tua determinação na luta contra o mal. Por fim, agradeço-te, ó São Miguel Arcanjo, por Tua constante intercessão em minha vida. Que Tua bênção e proteção estejam sempre comigo, agora e para sempre. Amém.